Bom dia, time! Acordei hoje, são uns 8 da manhã do dia 1, com o lançamento de Pokémon TCG Pocket. Como que eu descobri? Abri o TikTok, eu acordo, eu vou pro TikTok, ele até consegui levantar da cama, e a menina tá reclamando que a galera tá muito tryhard no primeiro dia de Pokémon TCG Pocket. Hã? Falei, lançou Pokémon de cartinha pra celular? Aí eu falei, vou ter que baixar. Vamos baixar, vamos testar ao vivo. Eu não conheço nada de Pokémon, lembrando que a última vez que eu tive contato com Pokémon, sei lá, foi na primeira temporada de Pokémon, assistindo na televisão, e depois disso eu me perdi totalmente. Mas eu quero baixar porque parece ser legal. Vamos lá! Beleza, baixei aqui, tô bem rápido, na verdade, eu até achei que era grande, mas começa desse jeito, e é vertical, viu que eu entendi, tá? Se for vertical e a gente for jogar, depois eu faço um layout pra gente testar. Por enquanto, vamos só testar na prática aqui, pelas impressões mesmo, tá? Seleciono país, Brasil, com firme e idade, a mês e ano. Vou colocar aqui, mês 6, ano 2, 1999. Tá bom. Tá bom, tá correto, vale. Termos de uso, ok. Concordar, concordar. Concorda, meu Deus. Tem que ler? Isso com... Ah, tinha que apertar nos dois pra ler. É desse jeito que a gente concorda com os termos de uso. Não, não quero notificação, Pokémon. Eu tinha que ir, ele vai me rastrear, não, vai me rastrear, não, cara. Pokémon GO, TCG. Criar novidade de jogo, eu trouxe ele já... Ah, por isso que a galera veio de fora. E aí você pode entrar com a conta da Nintendo, da Apple ou do Google. Hum, aqui me quebrou, porque eu acho que não entra no Google. O quebrou aqui, sem ter que logar, foi fácil. E agora mandou baixar a atualização de 500 megas. O que é tranquilo, né? Se a gente tá levando em consideração o Wild Rift, que tá baixando 500 megas toda semana. E o joguinho tá rodando direto. Vamos aqui, esperar 60%, 60%, 80%. É, eu tô animado, porque eu gosto de card game. Só que ao mesmo tempo eu não sei em nada de card game de Pokémon. A única coisa que eu vejo é a galera na gringa comprando carta. Não sei o que eu quero que vocês tenham, mas eu assisto. Download concluído, ok. E aqui eu posso... Bonita carta, hein? Fora, chama atenção, pelo menos. Mewtwo X, Pikachu X, Electabuzz, Magma. Aí as cartas bonzinhas, uma rola de bonitão. Bulbasaur, Charmão, Charmão. Nostalgia, hein? Será que é só os... Ah, não, eu já não sei quem é essa época. Não tem ideia, é o Moodle? Tá, pelo menos eu conheço outro Pokémon dessa geração. O que é um? Se eu sou a um, eu vou ficar muito bonito. Dá só os 150. Ah, não, ele já tem um ali, o Electrick, que eu não tenho ideia do que é. Bem-vindos ao Pokémon Pocket. Nesse jogo, se eu divertirá montando uma coleção de Pokémon de estátua. Não é foda. Escolha o seu ícone de jogador e nome de jogador. Máximo 14 caracteres. Gabriel. Zul. Escolha o seu ícone. Não pode alterar seu nome em 30 dias, ok. Pode abrir um pacote de booster. Legal, vamos lá. Esse aqui é do Mewtwo, do Charizard ou do... Charizard, claro. É o ex. E aí todo mundo fala, não abro do Charizard, depois do tutorial, né? É a vida. A gente tem que começar assim. Cigalinha pra abrir. Ah, legal. Carvalho. Isso é bom? Vamos na carteira de estádio. Isso aqui é... Bom, não. Miau. Aqui é duplo. Chifro é duplo aqui. Tem dois. E um Executor X. Já vi que vai dar a pena você ficar fazendo várias pontas até pegar, sei lá, duas X. Mas eu não vou não. Eu vou pra vir divertir. Eu não vou pra competir, então... Olha que saiu, ok. Tá, tirou o Charmander. Fiquei feliz. Tenho super cartas. Isso aqui deve ser um Pain to Win, amigo. Deve ser um Pain to Win. Dizem a carta para ser registrado na Dex. Ok. Putz, tem 226. Vamos dar uma olhada nas cartas que você registrou na seu Dex Card. Executor. Dizem o Charizard, não sei. Alguma coisa que eu não. Gente, é um bando, então. Então, gostei. Aquele é que me veio as cartas do 3, né? Ah, achei legal, cara. Achei legal. Tá, aqui que eu tenho missões. Registre 5 cartas na Dex. E eu ganho alguma coisa. Eu ainda não sei o que é. Não, eu vou ter que assistir muito vídeo pra entender o jogo. Você pode abrir o pacote se esperar um pouco mais. Ah, tá. Com o tempo você pode abrir o pacote também. Legal. De 12 em 12 horas. Pode abrir um pacote desse. E eu posso abrir outro? Ah, não. Aparece uma notificação pra mim quando eu puder abrir. Mas aí abriu o do meu... O que é o do meu... O que é isso? Legal, olha. Você tem que escolher... Ah, você escolhe na sorte. O que é isso? Shhh. O que é isso aqui? O que é esse aqui, ó? Esse, ó. Nossa, não sei o que é isso. Yolo. Tô foda. O drill. O que é isso? Que idiota. Legal. Saca. Eu gosto desse aqui. Parece ser bom esse aqui. Ah, tá. Parece interessante o artigo 1. Joguei na Pokédex aqui. Tem que jogar pra cima, né? Esse está na 10. Quando eu tiver repetido. Eu nem vou repetir ainda. Próximo. Mais um? Pode abrir mais um? Não, foi pra nível 2. Você quer um deck ou escolha misteriosa? Escolha misteriosa. Tá, foi pro nível 2. Foi conseguido a experiência de jogador abrindo pacotes. Escolha misteriosa foi desbloqueada. Que tal dar uma olhada? Escolha misteriosa. Aqui você pode ver o que saiu nos pacotes dos boosters abertos pelos seus amigos e por outros jogadores. Na escolha misteriosa você poderá conseguir uma carta escolhida aleatoriamente de um pacote booster aberto por outro jogador. O jogador não perderá nenhuma carta. Tá, cara? Escolha misteriosa são atualizadas regularmente. Pacotes de boosters abertos pelos seus amigos poderão aparecer na escolha misteriosa. Volte sempre para a novidade. Escolha misteriosa precisa recarregar... Precisa de recarga misteriosa. Ah, para. Começou, começou. Possível reduzir o tempo para recuperar a recarga misteriosa usando ítems. Outro tipo de escolha misteriosa também pode aparecer. Escolha bônus e escolha da chance. Escolha misteriosa inspirada pode ficar disponível novamente no relógio. Para realizar uma escolha misteriosa agora. Ah, cara, eu quero esse ritmo. Nossa, esse Charmander que eu não tinha, hein? Ah, tem o Charmander aqui, hein? Ah, eu tinha que escolher ele. Escolha... Vai na sorte. É. Posso pegar o Charmander repetido ou o Charmander massa ou o Ritmo-chan? Eu quero o Ritmo-chan ou o Charmander massa. Vai estar aqui, ó. No mesmo lugar que ele estava. Então ele... Caramba, cara. Peguei, peguei, peguei. Peguei o Charmander massa aí. Basico. Basico. Tchau. O que é isso aqui? Você chegou no fim do tutorial básico. Agora vamos explorar recursos do jogo. A recarga de pacotes se recupera, então você pode abrir pacotes de booster todos os dias. Desbloqueei novos recursos, completando missões de iniciante, conseguindo XP de jogador e subindo de nível. A recarga de pacotes foi totalmente recuperada. Abre o pacote de booster. Para falar nisso, divida-se jogando Pokémon, estampos e lustradas poppets. Presentes disponíveis de ar. Acho que eu vou clicar aqui, tchau. Um conjunto de item gratuito. Peguei. Emblemas. Tempo de evento especial. 20 dias eu posso pegar um Miao Kappa, moldura de mesa. Nossa, é muito... Oh, eu achei legal, velho. Tá, como é que eu pego mais um pacote? Ah! Ah, tá, beleza. É do Charizard de novo. Ah, legal. Vai ser esse aqui. Número 16, né? É do Charizard de novo. Ele é capaz de voar apesar do seu corpo gigante. Olha uma abelha. Para cima, para colocar na minha Pokédex. E se pegar... Só tem 16, 16, 16, 16 no jogo? Será que a minha Pokédex é o caso disso? Eu tinha 150 na primeira geração, pô. Vamos abrir mais um? Posso? Caraca, ó. Peraí. Já estou fazendo ficar aqui, eu tenho certeza. Vamos lá. Vamos abrir mais um. É um... Magmar... ...lame. Durante esse... Tem que ler as cartas. Eu ainda não tô lendo. Usados pelo seu... Durante esse tempo, os ataques usados pelo seu Nine Tails, Rapidáche ou Magmar caudam mais tempo de quantidade. Outro Charizard de novo. O Rozmost. O seu oponente agora está adormecido. O que é o Underpass? Descarte uma energia nesse poké 21 carta Eu estou fazendo muita coisa errada aqui da ubicada Abrir um pacote de Charizard E eu já abro um pacote de Geral né Se você ficar sem recarga de pacote Não poderá abrir nenhum pacote até ela se recuperar Vamos tentar reduzir o tempo de recuperação com pulhetas de pacote Toque no botão Abrir um pacote Ampulheta de pacote reduz o tempo para abrir pacotes Ok Você pode receber ampulheta de pacote de várias formas Como quando sobe de nível Como recompensa Ok Como assinar no passeio Não Vem de golpe não Vem de golpe não Pode usar gratuitamente por duas semanas Você pode fazer essa na tela Vou até olhar Deixa eu ver Puxa Reduz na hora Que pentinho Que pentinho Cara Mais um pacote Então Você viu que dá para abrir dez pacotes Eu vi Ó Quase dez Petinho Cinco Outra vez Amoroso Alá e Zebritical Eu vi lá que eu preciso abrir dez pacotes Eu não sei nem quantos pacotes eu tenho Não sei nem quantos pacotes que eu tenho que abrir Não sei nem quantos pacotes que eu tenho que abrir pegar aqui no tempo um novo medidor de recarga assinar o que é deixa eu ver 49 todos os meses caraca os caras também caraca tô fora tô fora já vi que é caro não fica barato no menu de batalha desbloqueado nível 3 sei lá ali é o tempo de abrir pacote gratuito taxa de aparição ah tá legal só o gacha o gacha vamos ver a carta mais rara uma carta aqui que era raríssima cangascam e tal não dá pra ver não a caputops é 0 035 ae sorte eu acho ah pô mas assim é foda de achar tem um trilhão de carta charizard x no pacote raro tá como é que eu volto cansei deixa eu ver aqui peraí beleza não encontrei nada vamos voltar lá para o negócio ver se tem mais tutorial pelo menos tutorial básico fácil de entender para quem não conseguiu mais manja de nada né eu completei as paradas vou subir de nível ver se a gente consegue fazer uma batalha aqui tá tem um botão de completar tudo isso é bom demais cara quem manja de pokémon aí pode me ajudar hein iniciantes o evento tem um cartão de chance e você vai ganhar suas paradas bacana a loja tem mais alguma coisa para fazer um presente nem filme cara cara aquele presente o presentinho e tem distribuído pela equipe de desenvolvimento tigre este tigre não pode ser usado cara vai para ver o que que é o que que eu faço agora para ocupar de nível já me perdi cara peraí vou pausar e vou ver se eu vi outra alguma coisa tô fuçando aqui encontrei essa parada de escolha misteriosa parece que eu tenho cinco para escolher e tem vários que eu escolhi aqui saca ó duas horas alguma coisa eu acho que é das pessoas entendeu que eu posso colocar lá então a 9x aqui esse aqui tem um evento da chance eu vou pegar escolha chance eu acho que eu tenho que ganhar uma chance então vamos lá escolha chance eu tenho que ganhar uma chance eu não posso pegar o miau entendeu eu acho que é que é o evento que eu vi lá no evento que tinha que ser vamos pegar a chance é ok mas acho que o meu cara é boa né mas pegar a chance beleza não tinha chance e ganhou a chance aí eu acho que eu completei o evento e aí é aí o olhe da minha a comida muito bom o meu me dá compre uma carta Vai ser bom, hein? Mas não completei. Dá pra fazer mais um escolha misteriosa. Esse aqui eu tenho... Pra pegar esse daqui, ó. Eu tenho que pegar três. Esse aqui eu pego um só. O Matheus. Acho que as pessoas que colocam. Legal. Esse aqui são três também. É o Barcanal, moleque. Caraca, será que eu posso escolher entre a galera? Quero um aqui, né, cara? Imagina que tenha umas coisas legais. Caraca, esse aqui é legal. Deixa eu escolher um aqui, eu já volto. Pera aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar três de um, ao invés de pegar um negócio, porque aí eu vou ter mais cartas. Eu não sei se vale a pena. Mas eu acho que eu vou fazer isso, cara. Então eu vou pegar três de um por enquanto. Bom, vou nesse cold master aqui primeiro. Vou tentar pegar aquela carta ali. Essa... Essa dourada ali. Essa... Essa... Especial. Vou lá na última, onde ela estava. Peguei um Grauza. Peguei um Grauza aí, Valera. Tá, peguei uma carta a mais, ok? Vamos fazer mais um escolhimento de cada um. Vamos ver se a gente dá sorte. Não tem nenhum Grauza, mas não tem, tá? Só pra ter carta aí, ó. Eu queria se bichar aqui diferente, ó. Essa pessoa vai receber a ticket da loja. Se você mandar um... Valeu! Valeu! Peguei. Tá, eu ajudo os caras também. Deixa eu ver, ó. Eu tenho mais um de um aqui, ó. Esse aqui, ó. Só que eu não queria nada desse cara aqui, ó. Ele colocou esse trem de um, é muito ruim esse dele. Esse aqui... Ahn... Tem essa... Eu louco que eu tô com medo de pegar, cara. Esse aqui é legal. Eu queria aquele Charmander aí. Esse aqui, ó. Esse salamander aqui. Parece ser legal de correr. Gostei dele. Olha só. Gostei dele. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Vou tentar pegar esse salamander aí na foto. Ele vai estar no 3. Que é onde estava aquele Charmander normal, que eu não ia clicar nunca. E como eu tô jogando, pensando em divertir, então tá de boa. Ó, só tem mais um desse aqui, tá vendo? E ele recuperou 11 horas. Vou gastar esse um aqui. Eu não quero... Deixa eu ver se tem mais um de um. Tem um aqui, ó. Esse tem o Golbat, que é legal. Tem um treinador. Deixa eu ver se tem mais um de um. Ah, esse tem o Charmillion, cara. Hum, mas tem essa ovelha malditinha aqui. Se cair a ovelha, eu vou ficar tão chateada. Eu não quero essa ovelha não. Eles estão com o Parazete. Então, dentro do Charmillion. Tem o tento nesse aqui. E tem o treinador. Parece ser legal esse treinador. Acho que vou tentar no Charmillion, cara. Eu vou atrás do Charmillion. Eu vou atrás do Charmillion. Se guiar a ovelha, eu vou ficar chateado. Charmillion vai estar na 2. Não, ovelha, não, ovelha, não, ovelha. Tá. Peguei o Charmillion, mas eu peguei a ovelha também. Peguei um truque do velho. Nesse momento, vocês estão me digitando muito, hein? Tipo, você é Bruno, para de pegar esse trem inútil. Então, talvez... Mas eu não sabia mais o que fazer no jogo para ver rolar de milho. Então... Valeu, Turão. As cartas não servem apenas para coleção. Pode ser usadas em batalhas também. Dê uma olhada na carta do Pikachu. Toque seguro aqui. Pokémon tem PS. Legal, não tem... Ah, se vai ser bom que eu vou aprender a jogar essa ponteira desse Pokémon card na prática aqui, né? Porque eu nunca soube jogar. Na verdade, eu só vi a galera colecionando. Eu nunca vi a galera jogando, por favor, na verdade. Pokémon tem PS. Quando eles perdem todos os seus PS, eles são nocauteados. A PS é vida. Legal. Aqui você encontra o ataque de uma carta. Então, eu dou 20 de... Para matar o Pikachu, precisa dele de 30. Legal. Você e seu oponente batalham entre si enquanto buscam o nocauteado para quem é do outro. Em uma batalha, você pode usar cartas que obteres para enfrentar o seu oponente. Nesse guia, você pode batalhar com cartas que foram selecionadas para você, tá? Essas cartas próximas a você estão na sua zona de jogo. As cartas do outro lado estão na zona de jogo do oponente. Tá, tá? E é foda, né? Se não te gostar mesmo. Isso tem que explicar mesmo. Eu tomo um ativo e esse é seu banho. O que você coloca em seus propósitos podem ser trocados pelo seu banho. Ah, tira. Legal, tipo uma batalha. Legal. Temos de volta, ok. Esse é seu baralho. Seus cartas estão colocadas aqui viradas para baixo, você irá completar o coração das cartas do seu grupo. Essa é sua mão. O Pikachu já não. Você pode ter até 10 cartas na sua mão e usá-las durante a batalha. Outra carta. Vamos falar sobre cada etapa da batalha. É, velho. Eu tô aprendendo. Então... Vem aprendendo comigo aí se não sabe o meu pokémon. Tá bem. Então, vou fazer isso. Preparar pro batalha. Vamos gravar. Vamos gravar tudo. Antes de começar a batalha, vamos preparar seus Poconos. Primeiro coloca o Pocono da sua mão no Compatível, dê uma olhada nas suas cartas de sua mão e coloca o Eevee. Você pode jogar qualquer Pocono Básico na primeira rodada, coloca o Pocono Básico no Compatível, ou o Eevee. Assim de escolher seu Pocono Ativo, vamos começar a preparar seu Banco. Em uma batalha de verdade, você tem que preparar seu Banco com este Givor, vamos aprender a preparar o outro. Você pode colocar o Pocono Básico igual no seu Pocono. E se tiver terminado de preparar seus Poconos, clique em iniciar a batalha. Agora está tudo pronto, a batalha começa. Ah, aqui vai me ensinar a usar um ataque, beleza. Ah, é como se fosse uma batalha normal, rapaz. Usa um ataque, eu ativo o Pokémon do seu oponente para ganhar pontos, vamos ver se está bonito. Se você for o primeiro jogador que conseguiu 3 pontos, você ganhou. E aí, vocês gostam mais de Yu-Gi-Oh! ou de Pokémon? Os poucos seriam exibidos aqui. Eu gosto de Yu-Gi-Oh! pra caramba, mas eu joguei só um pouquinho. Vou usar até corrida de Pikachu para dar poteado aí do seu Pocono. Fica no Pokémon. Corrida. Ah, basicão, né? Nem aparece um Pikachu natal nem nada. Um. Ok, basicão, basicão. Basico que funciona. Ligue a energia. Ligue a energia. Forma uma inspeção de energia para usar ataques. Esta é a zona de energia. No seu turno, uma energia gerada na zona de energia. Você também poderá ver a energia que será gerada durante o seu próximo turno. Ok. Ligue a energia do Pikachu. Ah, joga o Pikachu. Pikachu agora tem energia de raio. Agora você pode usar... Ele pode agora usar ataque e morrer de corrida. Ah, tá. Ali aparece contra o ataque com o som de energia. Entendi. Caraca, você não pode atacar qualquer Pokémon não. Tem uma reguinha que você tem que... Mas é básico, pelo menos, né? Yu-Gi-Oh! era assim antigamente. Depois que ficou muito difícil, entendeu? Deve estar alto pra caramba o som, né? Eu estou vendo agora. Ih! Esse aqui vai muito alto o som. Vou baixar um pouco. Agora que eu vi que está estourando aqui o som. Joga o Pokémon da sua mão. Baixei um pouco o som aí também. Comece o seu turno comprando a carta do seu baralho. Ok. Comprei um Pikachu. Próxima jogada é energia. Você pode jogar a carta da sua mão durante o seu turno. Coloca o Pikachu no seu banco. Então eu posso jogar o Pikachu no meu banco. E jogar energia no meu Pokémon, eu acho. Se tiver um... Se não tiver nenhum Pokémon no jogo, você perde a... Ah, é? Olha, vê se seu Pokémon ativo seja nocauteado. Não precisa se preocupar. Ah, tá. Entendi. Ah, eu já tinha energia nele, né? Então eu estou investida. Beleza. Turno do oponente. Ele vai nocautear meu Pokémon. Acho que aí vai mostrar que o Pikachu vai entrar em... Ah, jogou duas chamas. Não, mas só deu trinta de dano. Trinta de dano. Trinta de dano. O Toninho pegou um Toninho. O Toninho é cauteado. Foi pro meu cemitério ali, né? E aí eu posso mover o Pikachu pro principal. Só que eu não vou ter... Olha, ganhei um Bussol. Um Bussol. Joga o Bussol no campo. Não dá. Tem que jogar primeiro. Não pode jogar o Bussol no campo. Vou ter que atacar primeiro. Entendi. Então eu não poderia atacar com ele, né? Ele ficaria só no campo parado. Entendi. Legal. Só preciso ter um Pokémon porque senão eu perco. Legal. Achei legal. Ok. Termine seu turno. Caraca, o Toninho é gigante, hein? Termine seu turno. Ligue a energia de Snorlax. Vamos dar uma olhada na carta Snorlax. Segure. Caraca, 4 energia pra atacar, velho. Esse ataque precisa de 4 energia. Essas são energias de cartas de energia e coloros. Isso significa que qualquer tipo de energia pode ser usada. Ah, então tem energia de cada tipo. Legal. Ah, então você vai... Ah, isso é bom que você pode fazer tipo... Pokémon de energia normal igual esse aqui. Qualquer energia pode ser usada com um deck de tipo fogo. Você pode ter só energia de fogo. No caso só tem elétrica. Ligue uma carta de energia nos Dólares no seu ataque. Ataca. 70, filho. Strucho, alizade. O que é isso? Mais um ponto. Será que dava? Acho que dava, né? Que eu tenho que finalizar manual o turno. Caramba, me lembro do início. Aqui tem para jogadores experientes. Não vou fazer não, hein? Terminei aqui. Deixa eu ver se eu consigo batalhar aqui contra um IA pelo menos pra gente ver. Não, solo. Pelo amor de Deus. As batalhas são desbloqueadas após completar a parte 6 do guia de batalhas. Ah, cara, aí é foda. Eu completei, cara. Ah, não. Evolução para completar. Vamos completar a última aqui e a gente fazer uma batalha. Só para finalizar o vídeo. Vamos até evoluir um Pokémon durante a batalha. Ah, tem como? Que legal. Veja bem as cartas na sua mão. Ah, eu tenho Charizard. Evolui de Charizard. Aqui diz evoluir de Charmeleon. Você pode evoluir o Pokémon mostrado aqui para o Pokémon evolução correto. Charmeleon é um Pokémon no campo ativo. Evolua um Pokémon em jogo colocando um Pokémon de evolução da sua mão em cima dele. Mas vale a pena, será? Caraca, mas esse Charizard é 180 de vida. Quando evolui, os Pokémons podem ter o PS maior e o ataque mais poderoso. Mesmo se o Pokémon evoluir, ele manterá todo o dano e energia ligada a ele. Você pode evoluir quando os Pokémons quiser no seu turno, exceto no primeiro turno. Você não pode evoluir um Pokémon que acabou de entrar em jogo. Ou se ele já evoluiu neste turno. Ok. Tempestade de Carmeleon. Toma! Interessante. Bom trabalho! Você concluiu regras básicas da batalha. Se quiser aprender regras para jogadores avançados, você pode continuar vendo esse guia. Agora você finalmente pode tentar a sorte em uma batalha. Vamos tentar a sorte em uma batalha. Vamos tentar. É isso que eu queria. Batalha de progressão tem níveis diferentes de dificuldades. Vamos começar com o iniciante. Ao vencer a batalha, você vai receber recompensas com experiência de jogadores e itens. Vamos começar batalhando contra o baralho do Aivisal. Aí, ó. Os caras tem um baralho específico. Legal. Há também um recurso de batalha para você... Há também um recurso que batalha para você automaticamente. Você pode ativar esse botão e pode experimentar a batalha se casar. Legal. Só para fazer a missão, né? A gente a sorte de batalha com o baralho que temos. Ok, vamos lá. A batalha nem é com o meu deck, não. É com o deck que eu vou ganhar aqui. Não tem nem foto aí. Ah, tadinho. Vamos lá. Vamos ver se eu aprendi. Nossa, só veio Pokémon. Coloque um Pokémon básico aleatório do seu baralho à sua mão. Ah, legal. Essa é carta mágica. Como é que eu solto a carta mágica? Não dá, né? Acho que não pode ir agora. Posso usar um Paras... Um Parazect. Posso jogar direto o Parazect? Não, né? Tem que usar o Paras para evoluir com o Parazect. No primeiro turno não dá. Você lembra disso, né? Ele falando. Vamos usar um Pokémon mais forte. Tipo o Pincer. No jogo. Não, mas eu trollei, né? Porque precisa de duas energias para atacar. Mas não tem energia nenhuma, né? Então vou deixar ele mesmo aí. Vou usar Pokébola. Não consigo usar Pokébola, cara. Aí eu deixo o Paras aqui. E deixo o Executor aqui. Não posso usar, não posso usar. Batalha. O cara colocou um Ratatá. Ah, aqui começou. Entendi. Não tinha começado ele não. É tipo arrumar só. Tá, agora eu posso usar Pokébola. Pokébola, vai. Peguei outro ovo. E aqui eu posso evoluir o Paracelo. Não posso. Cadê essa energia para me atacar? Não dá. Vou colocar... Colocar mais um... Colocar o Farfetch em jogo aí, velho. O que apareceu? Por que eu não posso colocar o Farfetch? Ah, coloquei. Terra do turno. Ok. Turno do oponente. Usou um Pokébola. Puxou uma carta. O Ratatá dele não me mata. Puxou outra Pokébola. Botou três cartas ali. Ele ganhou energia! Oxi! Ladrãozinho! Ganhei um outro bicho inútil. Tá. Ganhou essa energia. Ah, eu posso colocar meus bonecos aqui. Ah, interessante, hein? Pô, o chifre duplo dá 50x. Eu não sei se isso é forte. Parece que isso é muito forte, cara. Eu não queria ser tão forte, não. Posso trocar meu Pokémon? Tipo, sei lá. Eu coloco, tipo, Paras no jogo. Posso trocar ele? Não posso. Trolei. Tem que esperar o cara morrer. Vou colocar. Ah, agora eu já posso... Agora eu tenho um Parasect aqui. Ah, eu posso evoluir no... Legal. Tô indo do oponente. Ah! Agora estamos dando pancadinhas de pouco em pouco e é isso. Caraca, o Sighter é bonzão, né, cara? Não consigo jogar o Sighter no lugar do Spin. Como é que eu tiro esse Pinser daqui, cara? Poxa! Achei meme, 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 hein? Moral. Vou buffar pro Parasect. Deixa eu deixar no alto aqui pra ver o que o computador vai fazer. Porque eu não posso atacar com o Pinser. Ó, tô sendo espancado de pouco em pouco. Será que o computador vai jogar no... Vou deixar no alto só pra ver o que ele vai fazer. Jogou no Parasect também. Faço o turno. Caraca, ele pode me atacar todo turno. Ah, é só colocar um que ele pode atacar à vontade. Entendi. Olha lá, colocou no Farfet. Entendi. Eu achei que gastava energia. Não, olha lá. Colocou dois no Ratatá, mas ele é bonzão. Aí o Ratatá deu o dobro do dano. Ah, tá. Um ponto... Ah, quem fizer três pontos ganha. Agora eu coloco o Parasect. Tá, o computador vai fazer a mesma coisa que eu aqui. Tá, já tem energia suficiente. Cara, mas o que é legal é jogar o Scyther aqui, eu acho. Porque ele é basicão, ó. Uma energia já funciona nele. Eu tô com três do Parasect. Eu quero atacar. Detalho. Nossa, toma! Toma, Lee! Pô, mas aí também tem que pensar bem no Pokémon que você coloca, né? Porque senão você se forra. Você se forra, não. Você se ferra. Porque... Não tem como tirar o Pokémon. Ele bateu com um. Ó, esse Parasect vai ganhar tudo agora. Acabou, não vai... Opa! Carta mágica. Compre duas cartas, legal. Compre mais duas cartas. Ah, não posso jogar no mesmo turnão, não. Tá. Jigglypuff. Posso, por exemplo, atacar com Scyther, não, né? Deixa eu jogar mais uma energia aqui. Ele vai atacar mais forte? Deixa eu ver. 80. Não, vai continuar dando o mesmo ataque, não. É. Me perdi aqui totalmente. PJ. Tô com 14 já, cara. O cara meteu um Paras. 10 de dano. Tem 100 de vida mesmo. Vai demorar 60 anos pra você encostar em mim aí. E aí? O que que eu fico jogando energia pra quê, então? Não muda nada. 5 energias aí. Ah. Uma carta apoiador pode ser usada. Eu acho que eu não posso usar depois que eu bater, entendeu? É isso que ele queria dizer. Mas eu acho que eu ganhei aqui mesmo, então. Não é isso? 3 pontos. Ganhei o jogo. Foi. Vitória. Carta do jogo. Parasite. Seus pontos 3. Ponto oponente 1. Ponto pra continuar. Tem umas estratégiazinhas aqui do jeito que joga, hein? Entendi. Fiz umas missão. Baralho Charmilion. Nova batalha desbloqueada. Tá, legal. Vou fazer essas batalhas em off depois. Vou testar. Talvez eu faça uma livezinha testando aí com vocês. Achei legalzinho o jogo. Nada demais, por enquanto. Quero dar a opinião de vocês. O que que vocês acham? Trouxe um jogo aí novo também. Pra vocês quiserem baixar e testar. Além do Adrift, que não tá rodando mais em celular nenhum, né? Que os caras tão atualizando ele e deixando mal otimizado pra caramba. Me fala aí se vocês vão testar. Se vocês vão testar se alguém tá jogando, se alguém manja aí. Pra me falar o que que é bom, o que que não é. E talvez eu assista uns vídeos aqui. Pra mim já ficar entendido do jogo. Como que inicia o jogo, beleza. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês e até mais. Tchau.